Tenho saudade de você Não consigo te esquecer Você insiste a cada momento Está presente no meu pensamento Quando ando sozinho pela rua Sempre vejo uma lembrança tua Um rosto, um gesto, uma canção Você volta pro meu coração Coração Tenho saudade de você Como eu gostaria de te ter Aqui comigo eternamente Nossa mente Em minha mente Nossa mente Em minha mente Tenho saudade de você Não consigo te esquecer Você insiste a cada momento Estar presente no meu pensamento Quando ando sozinho pela rua Sempre vejo uma lembrança tua Um rosto, um gesto, uma canção Você volta pro meu coração Coração Tenho saudade de você Como eu gostaria de te ter Aqui comigo eternamente Nossa mente Em minha mente Nossa mente Em minha mente Tenho saudade de você Como eu gostaria de te ter Aqui comigo eternamente Nossa mente Em minha mente Oh Nossa mente Em minha mente Nossa mente Nossa mente Nossa mente Não somente